A boca da madrugada é negra, coruja não dorme de noite não Parceiro tem passe livre no morro, mas é mané não tem não Mas é mané não tem não, se tentar invadir vai descer Vai descer, vai descer, se tentar invadir vai descer Vai descer, vai descer Todo mundo vai ser! Olha você tá falando demais, tá jogando conversa fora Tô de olho em você rapaz malandro, que é malandro não é leve trás Você tá falando demais, tá jogando conversa fora Tô de olho em você rapaz malandro, que é malandro Se tentar invadir vai descer, vai descer, vai descer Se tentar invadir, vai descer, vai descer, vai descer Se tentar invadir, vai descer, vai descer, vai descer Se tentar invadir, vai descer, vai descer Quebra! Assombra! Tá assombrado, é? Solta a voz, solta a voz! A boca da madrugada é feira Coruja não dorme de noite, não Baseiro tem base livre no morro Mas é maneiro tem não, mas é maneiro tem não Se tentar invadir, vai descer Se tentar invadir, tira o pé! Vai! Vai! Se tentar invadir, vai descer, vai descer, vai descer Se tentar invadir, vai descer, vai descer, vai descer Olha, você tá falando demais Tá jogando, conversa fora Tô de olho em você, rapaz Malandro que é malandro Não é leve, traz Você tá falando demais Tá jogando, conversa fora Tô de olho em você Eu tô de olho, e aí? Se tentar invadir, vai descer Desce! Todo mundo, vai! Se tentar invadir, vai descer Foi o sonho do Vai descer Se tentar invadir, vai descer Vai descer, vai descer Se tentar invadir, vai descer Se tentar invadir, vai descer Assombra!